Menina Bonita Não chora Menina Bonita Não chora Vem menina Vem e deixe de chorar Pois menina Bonita Não chora Eu estou aqui para lhe consolar Vem menina Vem e deixe de chorar Pois menina Bonita Não chora Eu estou aqui para lhe consolar O meu amor é forte Você pode nele confiar Se você é triste Feliz você será O meu amor é forte Você pode nele fiar Se você é triste Feliz você será Eu estou aqui para lhe consolar Mas eu vou te dar 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 Menina bonita não chora Menina bonita não chora Vem menina, vem e deixe de chorar Pois menina bonita não chora Eu estou aqui para lhe consolar Vem menina, vem e deixe de chorar Pois menina bonita não chora Eu estou aqui para lhe consolar O meu amor é forte Você pode nele confiar Se você é triste Feliz você será O meu amor é forte Você pode nele fiar Se você é triste Feliz você será Eu estou aqui para lhe consolar